E aí Murilo Azevedo, é de noite e de dia Vai solto o lançamento, claro que é putaria Na favela tava o fluxo O Murilo lança essa DJ, solta o som, ela raspa a buceta no chão E tá, 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 tá no pau da galera Vem pra cá que tem peru Tem peru pra tua colega e tem peru pra tu Vem pra cá que tem peru Tem peru pra tua colega e tem peru pra tu Na favela tava o fluxo O Murilo lança essa DJ, solta o som, ela raspa a buceta no chão Tá, 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 tá no pau da galera Vem pra cá que tem peru Tem peru pra tua colega e tem peru pra tu Vem pra cá que tem peru Tem peru pra tua colega e tem peru pra tu Tchau E aí E aí E aí E aí